Nós estamos aqui pela segunda vez, já em São José dos Campos, e com o maior prazer, trazendo o espetáculo A Tropa. É um espetáculo que tem feito um grande sucesso. Aliás, o primeiro sucesso foi quase que somente aqui. E a recepção do público foi tão boa que estamos voltando agora. É uma peça que fala de sabores entre um pai e quatro filhos. Esse pai está doente, no hospital, e os filhos vêm fazer aquela visita obrigada pela educação dos filhos e tal. E começa-se a colocar coisas, surpresas entre eles, e isso desanda toda uma relação de não sei quantos anos. Essa relação em família parecida, similar com a que nós temos. Esperamos vocês agora, hein? É, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 21 horas, e domingo, 19 horas. Até lá. Um abraço.